Nesse vídeo eu vou te mostrar um jogo gratuito pra começar que está pagando em USDT, que é o Piratos. Como diz o ditado, de graça tem injeção na testa, então vamos dar uma olhadinha aqui como que tá o site, qual que é a ideia, qual que é o projeto e quem está por trás desse jogo novo que está lançando agora, novidade na área. Normalmente eu não gosto muito de coisa que é, ai, novidade, acabou de lançar, vamos, só quem entra primeiro ganha grana, porque isso já mostra que tem uma grande possibilidade do projeto cair, acabar, dar scan e a porra toda. Mas eu achei muito interessante esse aqui, primeiro pelo fato de ser gratuito, então a gente não precisa colocar grana, tá? Vai, faz o cadastro e vamos começar a entender como funciona. E todas as minhas análises, né, a primeira coisa que eu olho é o site. Já venho, passo o site aqui, olho como um todo e você já vê que teve um puta cuidado pra fazer a construção desse site. Tá muito bonito, por sinal. E o Piratos, ele é um jogo que é similar ao Pokémon Go, cara. Ou vai ser, né, pelo plano deles, pelo projeto do que eles querem fazer com esse jogo, é uma parada puxada pro Pokémon Go. E eu, cara, eu achei muito top, eu achei muito top mesmo. Então, tem aqui, né, About Piratos falando sobre o game. E ao invés de ficar lendo, ai, o que que é, como que faz, como que não é, tem um vídeo que eles mesmos fizeram. Então vamos dar play nesse vídeo pra gente entender melhor. O vídeo ficou muito top. Só de assistir o vídeo, você já vai ver o cuidado que eles tiveram, o carinho que eles estão tendo pra poder desenvolver esse projeto. Então vamos dar play. Quando você ouve a chamada de aventura... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala sério, cara, muito top, né? Deu pra perceber que vai ter toda uma pegada de você, tipo assim, tá com seu celular na rua e poder achar um baú com tesouro, que pode ser até um tesouro de 500 doletras, imagina só, é claro que é pra poucos, né? Só quem nasce com o bumbumzinho muito virado pra louca e vai achar um baú desse. E você vai poder achar batalhas na rua, assim, e tal. Eu lembro quando lançaram o Pokémon GO, cara, foi uma febre. Foi uma coisa assim louca, todo mundo com o celular andando na rua, caçando Pokémon e tal. E parece que eles vão trazer essa parada um pouco da realidade misturada ali com o mundo do jogo. Mano, muito top, velho, muito top. Se você assistiu o vídeo, você viu, né? Então isso já mostra o cuidado que os devs tiveram pra poder fazer o jogo, esse desenvolvimento, né? Por enquanto, o que você pode fazer? Você vai ter ali as formas de ganhar, que é o Move to Earn, que é esse bem parecido com o Pokémon GO. Esse Collect to Earn, que é você achar as recompensas. Tem o Craft, que você vai poder pegar, por exemplo, madeira, pedra, um pedaço de ferro ali e transformar num facão. Aí provavelmente vai ter um Marketplace pra você vender peças ou vender as ferramentas pra outras pessoas. E tem esse Hunt, que são as batalhas, né? Eu achei bem interessante mesmo. Então vai ser um voltado bem pro mobile, né? Nessa parte de algumas missões. Eu não sei como que vai ficar a questão do jogo aqui pelo navegador web. Mas você vê que ele é bem voltado pro mobile mesmo. Treasure Island, a porra toda. Então vai ter até um programa tipo Escolinha, que você vai poder alugar os seus NFTs que você tiver, personagens e tal, pra outras pessoas. Tem nada assim muito concreto ainda, é isso, isso e aquilo, porque tá lançando. Então o jogo não tá completamente pronto. Tem muita coisa que ainda vai ser feito. O Marketplace, por exemplo, tá aqui em breve, que não tá pronto ainda. Aí tem aqui algumas NFTs pra gente ver, cada uma delas. Olha só que legal. As NFTs que você vai poder jogar. Eu achei bem bacana. E aqui tem o time, né? Ah, e o time todo é público, tem liquidinho e tal. É algo relevante? É, é um ponto positivo, né? Mas a gente já viu que... Pô, o time sendo público ou não, quando os caras querem dar um golpe, eles dão. Só que aqui a gente não precisa ter tanto medo, porque é de graça. Então, de graça, você não tem que levar, que golpe você vai levar, sendo que você não vai pagar nada pra começar no projeto. Não tem golpe pra levar, entendeu? A não ser que você comece a tocar dinheiro aqui e um dia eles tiram o projeto do ar. Aí sim, você pode ter uma chance de perder dinheiro. Mas você vê que o roadmap aqui tá bem desenhadinho, ó. Já com planos pra 2024. Eu peguei um outro arquivo aqui deles, um PDF, que tem um plano bem mais extenso, levando ali até o ano de 2025. Eles têm planos pra chegar a um milhão de players no ano de 2025. E tá aqui todo o trajeto que eles querem seguir, né? Aqui o que já foi feito de 2023, que é a parte da lending, social media, demonstração. O modelo de financiamento, tokenomics, o pitch, que é esse aqui, né? Um pitch de pra poder apresentar o projeto pra investidores. Aí tem as ofertas aqui pra quem quer investir no token e vai ter uma pre-sale do token próprio deles. Então agora eles estão preparando aí do white paper. Vão fazer as estratégias dos parceiros. O desenvolvimento, MVP, que é o Minimum Product View. Que... O que que acontece? É tipo assim, eles vão fazer o jogo só pra funcionar. Só pra você começar a fazer alguma coisa ali. É isso que é o Minimum Product View. O MVP. Então você começa ali do jeito que der pra começar o mais básico possível. Só pra ver se as pessoas realmente vão ter o interesse de fazer parte daquilo. Aí tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo. Principalmente do site principal. E pra você acessar aquele arquivo, você vem aqui no site, lá no finalzinho, e tem lá a opção pitch. Quando você clicar no pitch, você vai ser redirecionado aqui pra esse PDF, que tem várias informações. Principalmente das questões econômicas, tokenômicas. Quem são os parceiros? Tá falando que a equipe tem 29 membros. Que eles já desenvolveram todos esses aplicativos ou jogos aqui. Que traz um pouco mais de credibilidade. Você vê que não um time de amadores. Tem aqui as parcerias que eles têm no momento. Que é a Gate.io, a Scale. Vários parceiros de peso aí nesse mundo de criptomoedas. E tem várias informações aqui que você pode estar acompanhando. Agora vamos ver como funciona pra gente fazer nosso cadastro. Eu vou deixar o link aí pra você se cadastrar. Então vamos dar um sign up. Aí ele pede aqui pra você fazer o login usando uma conta Google. Confirmar. Ah, legal. Aí depois você escolhe o seu primeiro... Você vai pôr o seu username. Escolhe o seu avatar. E no referral code, você pode colocar esse que tá aparecendo aí. Eu nem sei se dá pra fazer uma conta sem referral code, porque tem alguns projetos que não dá. Eu usei pra fazer minha conta o referral do Michael, do canal Mundo NFT. Esse aí que tá aparecendo na tela. É o código do meu referral, que inclusive é esse link que vai estar na descrição. Mas se você quiser, pode até o canal do Michael também. Pega lá o referral dele pra criar sua conta. Porque eu vi o jogo através dele, né? Então vamos dar um save aqui. Vamos ver o que tem pra gente já começar fazendo esse joguinho. Eu achei bem bacana a ideia, cara. Vamos ver o que já tem pronto aqui pra gente. Beleza. Então ele me trouxe pra um tutorial aqui, que é... Como começar? Mande seu pirata numa quest todos os dias e ganhe recompensas. Se você não pular dias, o número de moedas a receber será sempre o máximo. Então se você perder um dia, você já vai ganhar um pouco menos. E troque moedas por baús e obtenha equipamentos e o SDT, que é o mais importante. Nós quer grana, velho. Nós quer o SDT na conta. Isso que é o importante. E aqui, retira o SDT pra sua carteira. Os itens do jogo, como as roupas e acessórios, vão poder ser trocados por NFTs futuramente. Beleza. Então estamos aqui já logado no jogo, né? Clica ali em cima da fotinho na sua conta que você vai ser levado pra cá, pra essa página. E vamos ver o que a gente faz aqui agora. Então tem aqui pra gente fazer um exchange, um withdraw. Ok. Home. Dia 1, recompensa é 10 coisinhas. Então eu tenho que começar essa entrega. É, acho que por enquanto é só isso mesmo. Aí esse é o primeiro passo, então. Vamos colocar aqui start delivery. Beleza, já foi, ó. Aí eu vou poder coletar essa entrega daqui 8 horas. Já tá carregando ali. Se eu fizer todos os dias, eu sempre vou receber a recompensa máxima. Olha só que legal, cara. No sétimo dia, você pega um baú ali, que é um mais 50. Então a gente não pode perder essa recompensa. Se você perder um dia, você já não vai conseguir pegar o baú aquela semana ali. Bem legal. Vamos ver o que mais tem pra gente ver aqui. Ó, do lado aqui do quando você tá na sua conta logado, você tem o referral system, onde você pega o seu link de indicação. Depois você tem os sets, que serão os sets. Ah, tá. Os sets vão ser as coisas. Olha só quanta coisa vai ter. Chapéu, bota, luva, espada. Comum, incomum, épico e lendário. Show. Então esses vão ser os itens, os acessórios que tem no jogo por enquanto, né? Que você vai poder provavelmente equipar no seu NFT aqui no jogo. Aí tem aqui chest. Você pode abrir um pirate chest por 225 disso aqui, que eu tenho zero. Então eu não posso abrir nada nesse momento. E os presentes que vêm no baú são esses. Ou você pode pegar copper coins. No caso é copper coins que eu preciso, né? Acho que é isso que eu vou ganhar quando os meus piratas aqui voltarem dessa entrega. Collect your coins every day. Então todos os dias eu posso ganhar esses coins. Provavelmente eu vou ganhar 10, né? E aqui no open chest eu precisaria de 225 pra eu poder coletar. Beleza. Não tem, parece, opção aqui de depósito, né, cara? Só tem opção de retirada por enquanto. E de fazer o exchange, que é trocar aquilo que você ganhou. Vamos ver aqui, ó. Ó, cada um dólar vale 100 copper coins. Que é o que usa pra poder comprar aqui o baú, essas paradas. Só que eu não tô vendo nenhuma opção de depósito. Tipo, ah, quero depositar uns 2 dólar aí pra poder comprar um baú. Não tô vendo essa opção aqui, tá? Aí do lado aqui do open chest você vai ter um histórico de transações. Do que você fez. Tem uma parte de profile pra você poder mudar seu nome, mexer no seu avatar, tudo bonitinho. Tem o e-mail ali e tem uma FAQ. Explicando, né? Como posso trocar o e-mail do meu avatar? Sobre o evento? Como é o delivery, a entrega, o que é necessário? Então você pode vir na FAQ, nessa FAQ, e poder esclarecer todas as suas dúvidas. E lembrando que aqui, ó, na parte inicial da Home, além dessa entrega que você pode fazer, parece que tem algumas tasks que você pode completar nesse tal de zilha aqui, né? Deixa eu ver. Gozile.io Acho que você vai ter que instalar o Piratos no seu celular. Então vamos dar uma... Ah, legal. Your first mission. Caramba, tem gente que já fez 300 quests, mano. Olha só isso. Tem um rank aqui bem legal. Isso dá uma estimulada na galera, né? E aqui tem as quests pra você poder fazer. Clean reward. Vamos ver se eu já posso ganhar essa. Login to Zili. Eu tenho que fazer o login ou com uma Wallet Connect, ou com o Discord. Então, beleza. Pro vídeo não ficar muito longo, se você quiser ver quais são os próximos passos pra poder fazer esse login aí na Zili e ver quais são as possibilidades depois de você criar a conta, é só você acessar agora mesmo esse outro vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Tchau. 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 Tchau.